Rodrigo estava caminhando pela rua quando, de repente, levou um choque. Depois de um serviço de manutenção, o funcionário da empresa de energia elétrica esqueceu fios desencapados no chão. A companhia agora é obrigada a reparar os danos causados a Rodrigo. Quando uma pessoa é prejudicada de alguma forma, a responsabilidade civil obriga que esse dano seja reparado. E existem duas maneiras de atribuir essa responsabilidade. A subjetiva ocorre quando se analisa se o agente agiu com culpa. Se não for identificada a culpa, ele não é responsabilizado. E a objetiva presente no artigo 927 do Código Civil. Nesse caso, não importa se o agente que causou o dano agiu sem culpa ou se praticou um ato ilícito. No parágrafo único, o texto diz que Nesse caso, pode ser aplicada a teoria do risco criado. Quer saber? O que é o risco criado? É simplesmente uma fórmula que diz, quem cria o risco, ou seja, quem explora a atividade potencialmente arriscada, independente de agir com culpa ou não, se daquela atividade adivinha o dano, ele é obrigado a reparar. Simples assim. De acordo com a teoria do risco criado, é que se verifica, por óbvio, os eventos que estão dentro do risco da atividade e que, portanto, não podem ser configurados como caso fortuito ou como força maior. O dano a ser reparado pode ser de ordem material ou moral. Eu tenho um nexo de causalidade que liga aquele agente, a causação daquele dano, eu tenho que averiguar qual foi a extensão do prejuízo material que eu sofri, e aí inclui não só a perda de bens, as perdas e danos, ou seja, todas as consequências extras que eu tive que pagar, enfim, tudo isso é calculado nessa indenização. E se estabelece essa obrigação de reparar o prejuízo, esse prejuízo pode ser de ordem material, mas pode ser também de ordem moral. E aí, em sendo moral, a indenização não vai ter o sentido de reparar o prejuízo, mas de compensar a vítima pelo prejuízo que ela sofreu. Por que compensar? Porque como são danos a direitos de personalidade, eles não têm uma codificação patrimonial. Quanto é que vale a vida? Não tem preço. Quanto é que vale a honra da pessoa? Quanto é que vale o nome? A terceira turma do STJ julgou recentemente um processo onde a teoria do risco criado foi aplicada. Os ministros mantiveram em R$ 20 mil o valor de indenização por danos morais devido pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos a um passageiro que se machucou em decorrência de pane elétrica em uma composição da empresa na cidade de São Paulo. A turma concluiu que o dano está inserido entre os riscos inerentes ao transporte ferroviário. A ministra Nancy Andrigue foi a relatora do caso. Ela destacou que o artigo 734 do Código Civil consagrou a responsabilidade objetiva do transportador de modo que, havendo dama ao passageiro ou à bagagem, a empresa é obrigada a indenizar independentemente de culpa. Para saber mais sobre essa decisão, é só apontar o celular para o QR Code que está aqui na tela ou clicar no link aí na descrição. Até a próxima!